Atenção passageiros do Correio.com. Embarque imediato na dica de viagem. Olá internauta, bem-vindo ao Dica de Viagem do Correio.com. Hoje eu converso com Thaís Nutt, editor aqui da HAC, que viajou recentemente para Orlando, para Disney, num tour VIP. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência lá nos Estados Unidos. Uma das experiências mais legais que eu tive na Disney, e eu acho muito interessante, muito prático, é a Magic Band. Que é uma pulseira de plástico que você recebe quando você se hospeda num dos hotéis Disney. Você tem que estar hospedado num dos hotéis do Complexo Disney. Com essa pulseira você tem várias informações personalizadas, você tem o seu nome, o hotel que você está. Então, assim, para a criança, por exemplo, que está com os pais, é muito interessante. Por causa, de repente, você se perde em algum parque e você tem as informações ali da pessoa. Uma outra dica bem interessante da Magic Band é a facilidade que você tem de poder pagar as suas compras. Por exemplo, você vai numa loja, você quer comprar um souvenir qualquer, e você passa a Magic Band num terminal de compras que tem em qualquer loja, e você consegue fazer essa compra direto. Ou seja, você não precisa andar com cartão, com dinheiro. E isso eu achei o mais interessante dessa pulseira, que você, de repente, você esquece o teu dinheiro no hotel, ou, assim, não está andando com dólar. Enfim, você passa isso na pulseirinha, no terminal, e a fatura vem direto no seu cartão de crédito. É muito interessante essa facilidade, é muito prático, de verdade. É uma outra facilidade também, essa pulseira serve para você abrir a porta do seu quarto no hotel. Então, você não precisa de chave, não precisa de cartão, já está tudo ali naquela mesma pulseirinha. É muito interessante essa pulseira. E fala um pouco do Guia VIP, né, que pula filas e tudo mais, como é que é? Esse serviço de Guia VIP é super bacana. Você paga um valor fixo, por hora, mas é um valor fixo, para até 10 pessoas. Então, quem vai num grupo grande, numa família, é bem interessante o Guia VIP, porque você consegue ir quantas vezes você quiser, fazer as atrações que você gostaria, aquelas que você acha mais pertinente para a sua família, para você e tudo mais. E também tem essa facilidade, você consegue visitar mais de um parque no mesmo dia, porque o Guia sabe exatamente aonde te levar. Você tem o transporte gratuito, já está incluso, na verdade, no valor que você paga. E é bem interessante mesmo o Guia VIP. Eu recomendo bastante. Bom, obrigado, Thais, pela sua participação. Quem quiser ler a matéria da Thais, é só entrar lá na aba turismodocorreio.com.